Hoje vamos aqui fazer um react certo, voltando aqui aos react, vocês que gostam tanto, tá ligado, de analisar jogador, de vê-lo comentando assim, sem parar de falar sobre as jogadas dos jogadores e tudo mais, analisando com vocês E eu tava pensando, mano, que jogador que eu faço react, tá ligado, mano, já recomenda, recomenda jogadores que você gostariam que eu fizesse comentários e falasse o que eu acho deles aqui na caixa dos comentários dos vídeos, beleza Antes disso, eu quero mostrar o meu celular novo aqui pra vocês, mano, olha que celular top, mano E isso eu consigo como? Fazendo um dia em extra, moleque, celular aqui é caro pra dedé, mas fazendo um dia em extra a gente consegue tudo E eu tenho uma dica pra você fazer de em extra, se liga Cá estou eu aqui em casa agora, para te fazer uma pergunta, você quer receber uma renda extra ficando na tela do seu PC, na tela do seu celular? Eu sei, com certeza você quer Então você está aqui no vídeo certo, eu vou te apresentar a Binomo E aí você me pergunta, Dida, mas o que é a Binomo? Senta aí que eu vou te explicar A Binomo é uma plataforma de transação online, e alerta, só para maiores de 18 anos Onde através da análise do gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou descer E claro, como todo investimento, você pode ganhar e também você pode perder Então tem ali aquele risco de perda de capital Seguinte galera, já estou aqui com o site da Binomo aberto Você pode ver que tem esse gráfico aqui que fica alternando entre o descer e subir e tudo mais Eu vou aqui, vou colocar R$4,00, caso eu acerte, caso minha análise esteja certa Eu vou ali faturar R$7,28, beleza? Eu vou escolher ali a minha tendência, se ela vai estar em alta ou em baixa Vou colocar aqui que ela vai estar em baixa, certo? Do ponto que eu fiz aqui, ela vai estar em baixa na minha opinião Beleza? Está descendo tanto aqui que... né? Agora são R$21,22, eu coloquei aqui R$21,24, certo? Estão batendo R$21,24, o gráfico Continuar da forma que estar aqui, ó, pra baixo Da onde eu cliquei, estaria acertando ali E faturando o meu DIN extra Faturei ali, ó, R$7,28 a mais ali na conta do pai, beleza? E se você não sabe como usar a plataforma e não quer sair ali investindo o seu dinheiro sem consciência A Binomo tem a solução Através do meu link que está aqui na descrição, você criando a conta através dele Você tem ali R$4,000 ali numa conta demo, um dinheiro fictício pra você treinar ali E aí quando você se sentir seguro, você fala assim Mano, confia que agora vai Você passa pra conta real E não é só isso Você que é seguidor do canal, no seu primeiro depósito Você consegue ali estar duplicando o seu valor de investimento, certo? No caso aqui, ó, temos aqui, ó, R$40,00, certo? Que é o valor mínimo ali de investimentos Você colocou R$40,00, você... Vou colocar aqui meu cupom Colocando meu cupom aqui, ó, TORNE2 Você estará ali, clicando no seu primeiro depósito, lembra? Ó lá, pegou aqui, R$40,00, ó lá, duplicou Temos aqui R$80,00, colocou R$50,00, duplica também e vai pra R$100,00 Colocou R$100,00, vira R$200,00, vira R$400,00 Isso no seu primeiro depósito e utilizando aqui o cupom do canal, beleza? Não perca tempo, vai lá, vai fazer o seu DIN extra Tamo junto, é nóis Aí você colocou É, eu mudei a camisa pra fazer propaganda É como se fosse um quadro, sabe? Quando a TV fala, vai lá, Lombardi E aí vai, passa pro Lombardi Então, eu passei pro cara lá, entendeu? Do, do, da propaganda E, sem mais enrolação, bora que já Falar de quem que vai ser o react hoje, vai ser dele Karamokodembele Ele que eu já fiz um react aqui E eu me impressionei muito com esse jovem talentoso E eu quero saber como é que ele está hoje em dia E eu, e eu iria analisar juntamente com vocês, beleza? Deixa eu colocar aqui o negócio aqui do lado, pá Deixa eu colocar outra telinha aqui Calma, deixa eu só colocar o lado pra você Mano, vamos ver aqui o primeiro vídeo mesmo aqui Há três meses atrás, mano Três meses atrás, então, recentemente, tudo mais Deve ter muito lance dele bom Aqui está 2020, 2021 Neo Generation Isso aqui significa nova geração Pra você que não sabe inglês, certo? Skill e goals Quer dizer drible e goals E aqui você aprende tudo até mesmo falar inglês Bora aqui pro vídeo dele Uau, futebol, tem beleza Best Restoration É isso aí Bora ver se tem direitos autorais Tem direitos autorais, então já não vamos ver mais isso Ah, não, mas é aqui a da música, né? Da música Belike, não sei o que lá A música a gente não vai escutar aqui A gente vai ver somente o vídeo Um, dois, três e Foi! Bora aqui ver as jogadas dele, certo? Como é que ele está se comportando no Celtic Hum, é Hum, é isso Acredito que ele ainda esteja no Celtic Acredito que ele vale uma nota, mano Acredito que os caras não vão liberar ele tão fácil assim Olha lá Ele tem um porte físico lá, mano Ele tem 17 anos agora, acho que atualmente Beleza, pá, ali, né? A introdução marota Jogadas dele 2020 e 2021 Lembrando que isso daqui é de três meses atrás Nossa, foi Pedalou ali, gole Que golaço já ali Tá, ele fazendo um gole no treino Agora em jogo mesmo, ó Pode ver que tá tudo vazio e tal Nessa época Que nós estamos Ele deu o passe ali Tome, tome Ele deu o passe ali nele Cobrou a falta aqui Aconteceu o gol ali Agora ele, ó Vamos ver, vamos ver Agora, hein? Pegou Vai pra cima Ó, ó, ó Foi De direitinha De direitinha cruzou Ixi, disparou o gol Ah, faz, mano Tinha que ter feito, cara Torço muito por esse moleque, mano Papo reto Ele entra, né? Aí já, pô Eu já tinha torcido e tudo mais Então, não sei exatamente quando é Esse daí, né? Esse lance Especialmente Porque não tá tendo torcido Pelo menos acho que não É, não A ideia é antiga A ideia é antiga Eu lembro que eu vi isso daí No último vídeo dele Cara, Moko Dembili Quase foi um golaço Aí, agora sim Já é atual Ele cruzou Com muito perigo Foi gol dele? Foi gol dele? Ah Deu muita sorte, né? Mas não deixa de ser gol dele Temos ali ele Como é que ele está indo? Tá, ele joga muito Ele joga muito Tipo Aí ele tinha 16 anos Se eu não me engano, tá ligado? Aí, aí, nessa cena Pegou ali, ó Aliás Acredito que essas Que não tem torcida aqui Não tem nada É nessa época Que nós estamos agora, certo? Nossa, golaço, mano Ele que fez a jogada, eu acho, né? Ele fez a jogada Jogou pro carinha ali Só fez ali de letra Golaço, mano Você é louco? Vai pra cima Aí não é ele Mas por que que está tendo essa cena, cara? Aí não é ele Aí não é ele, cara Óbvio que aí não é ele Ele é canhoto ainda Ele vai bater o pênalti? Mano, o que que está acontecendo aqui, cara? Não, não Caramba, deveria Tá bom Tá, acredito que é esse de ele, né? Que bateu de direito a todo torto E ele é canhoto Então, canhoto bate de direito a todo torto Assim como dessa Bate de canhota a todo torto Tá, ignora aquele lance lá, clã Tá, ele está pegando os lances antigos e tudo mais Tá, cara Acabou o vídeo, mano Acabou o vídeo E tipo assim Caramba, cadê os lances? Atual do menino, cara Quatro semanas atrás, mano O que está acontecendo aqui, cara? Seguinte, galera Nós vimos aqui uns lances dele, né? Que foi esse primeiro vídeo aqui Do Caramoco Dembélé, certo? Uns lances antigos também E o cara colocou Nossa, está escrito Futs aqui, ó Do nada My Futs É isso aí, nossa Futs E, cara Esse daqui de um ano atrás Não adianta eu ver Porque esses vídeos de um ano atrás aqui É exatamente os lances, mano Que eu já vi, tá ligado? No último reaction Seguinte, então, mano Ó, eu nunca vi esse vídeo aqui na minha vida, tá ligado? Dele aqui contra o Brasil Caramoco Dembélé vs Brasil Eu realmente nunca vi na minha vida Vamos emendar, então, esse vídeo, tá ligado? Junto com esse primeiro, mano Porque eu não sei o que aconteceu nesse primeiro vídeo O cara que não era o Dembélé Então, vamos aqui, ó Caramoco Dembélé vs Seleção do Brasil, mano Então, Seleção do Brasil Você tá moleque liso, tá ligado? Com certeza, mano No Brasil é o país do futebol Então, sim Ele jogou bem com o do Brasil, mano Já é um passo e tanto, tá ligado? Chegou, avançou Ixi, fingiu que... Nossa, ô Fingiu que ia arrancar ali E não arrancou Foi Tentou girar ali, ó Tô falando Os moleque brasileiros é malandro Os moleque eles giram, mano Passados moleque, ó Tá vendo? Derrubou ali já ele, tá ligado? Passado dos moleque Porque brasileiro, mano Os caras crescem jogando futebol na rua, mano É diferente de você crescer jogando no campo, tá ligado? Muito diferente, mano Então, tipo Passado dos caras Claro que você pode passar pro Neymar Fazer a brincadeira aqui Mas aí você tem que ter muito talento, tá ligado? Olha lá Ó, já dá pra ver Ó, ó Ah, mas não foi nada aí, né? Eu tô sendo clubista Foi assim Chegou lá Domino errado, acontece Já aconteceu com todo mundo Vamos lá, joga ali Passou Pô, ele joga bem Ele é rápido A velocidade e força dele Nossa, conta muito, mano Olha isso, quer ver Vamos lá Pegou, dominou Tá Dominou, jogou pra trás Beleza Foi mais focado no domino Ih, disparou Desparou pro meio Foi em fotos, eu dei Acho que foi, mano Ah, tá A torcida brasileira ficou com raiva ali Mas foi, mano Ah, cara Dá pra ver que, tipo assim Ele tem um talento acima dos que estão no campo, tá ligado? Desde o domínio, ó Golaz Golaz, golaz, golaz Golaz aí pro cara na mão com o dever Ah, tá Esse vídeo aqui que é do Scoot Comps É isso? Não Do Nisoccer Do Nisoccer Beleza Tá, é Nisoccer Mas ele pegou, acho que desse cara aqui Enfim, do Scoot Comps Deixa ver se tem música Não, é que eu não quero música Eu queria o volume do jogo Não, essa língua eu não entendo não Então deixa assim Se é pra falar em libanês É melhor deixar no mundo É, eu sei Vou fazendo react Mexendo em tudo Ele vai cobrar a falta ali, pá Colocou uma na cintura Fez a pose Bateu com muito veneno Com certeza que eu venho Essa pose aí é de quem, ó Vai bater com veneno Ó, toma um milinho Nossa, velho Como ninguém cabeceou essa bola, cara Uma bola venenosa Próxima da trave, mano Pô, mas aí atropelou, né Atropelou bonito Olha lá O brasileiro é malandro, mano Os caras lá, ó Cada um dá uma pegadinha Foi mais estranho Que eu falei Foi mais estranho Mas segue aí Ó, muito rápido Ó, foi Mentira Pô, o bicho também se joga, hein Celo é esse Pô, aí machucou o menino Tô falando Os caras deixando o pé Não, o cara pisou mesmo Realmente, vamos ver Chegou aqui, pá Ele caiu, né Caiu Aí agora, ó Será? Ah não, mano Ele pisou mesmo Ele pisou mesmo Que fela da Fela da Ó, vai pegar Liz, hein, mano Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima Ó, ó Mas aí vai Eita, cara Eita, bicho Ixi, tomou-lhe um Bate na massa Ah, o bicho é talentoso, mano Pô, até marcando Ele tá conseguindo desenvolver Ixi, machucou Machucou Davi Luiz mais novo Pô, ele dominou de cabeça Eu nunca vi uma coisa dessa Ele dominou, tipo Matou a bola mesmo de cabeça Assim, tipo Em velocidade, sei lá Ele era a menor jogada Nossa, achou Nossa, mano Esse fico maluco Joga na esquerda Ele era a caixa Caramba, mano Joga muito, mano Chegou Achou no meio Tocou pra ninguém Esse daí o cara Não me deu de ser Pô, achou bem demais No meio ali Gol Caramba, mano Bicho é bom Nossa, mano O Brasil tá tomando um pau Agora que eu percebi 3x0 pra Ang Ah, pra Inglaterra Escrito Ang lá Deveria tá Ing Entendeu? Inglaterra nem com A Nunca vi isso Vem da terra Não acredito que é, mano Tô nem aí Se não for Não tenho que saber nada De ciência, não Pegou Ó, pedalou Pum, pum, pum Fazer esse o ground moves Pô, dá pra assinar Uns driblezinhos do Karamoko, hein Mano Se vocês quiserem Tutorial do Karamoko Ou vocês perceberam O tanto que ele tá fazendo Tudo em um jogo Cara É só um jogo O bicho deve ser muito chato De marcar, mano Deve pegar na bola O povo daí Ó lá Ó, oi Já foi fácil Ó, mano Tipo assim O bicho pegou mais na bola Do que todo mundo, velho Muito participativo, mano Tabelou assim, né Tabelou assim, né O cara não conseguiu lá E o triquejado do Karamoko Tem beleza Mas, mano Seguinte Espero que vocês tenham curtido, mano Tipo assim Os comentários, tá ligado Na nação Basicamente eu fico na rumba No vídeo e tudo mais Mano, ó Tem aqui até o Krikshav Nave em cima Ele que eu acho que é um jogador Ah, eu não sei se eu falo Não, não vou falar não Sam Se você quiser que eu faça um react Dereço a você comentar aí, beleza Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Beijão Tamo junto Façam de extra lá com a Binomo É nóis Vai dar demais Fiquem com Deus Arruma essa postura de vai beber água É nóis